E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista hoje pra passar mais uma dica de como assentar piso madeirado 1,20x20 com uso de niveladores com um truquezinho pessoal que eu acabei de aprender, depois eu vou mostrar pra vocês quem foi a pessoa que me passou essa dica que faz toda a diferença como vocês sabem, porcelanato tipo régua pessoal, ele vem com uma ondulação, então pra você acertar ele mesmo, você tem que ter umas manhas, um macetezinho aqui além do uso da ferramenta adequada, eu uso os niveladores da Modiplas, todo mundo sabe, o serviço tá ficando assim Niveladores que a gente tá usando aqui são nivela piso fit da Modiplas, junta de um E pessoal, a dica que eu vou passar pra vocês é o seguinte, eu vou assentar aqui e no meio do assentamento dessa peça aqui eu vou passar uma dica pra vocês Vou deixar de lado aqui, beleza? Vamos lá Vamos passar a massa nessa peça aqui, eu vou assentar ela e aí a gente vai passar uma dica pra vocês Primeira coisa pessoal, vamos molhar esse chão, tá bem seco Esse chão aqui, como vocês já sabem, eu mostrei no vídeo anterior, foi lixado Então tá bem sequinho né, a gente passa um pouco de água E é o pó de centro Poxa Agora a gente vem com a nossa massinha, argamassa pra uso interno da Quartzulite Mostrei pra vocês naquele dia E aqui é o seguinte pessoal, a gente vai colocando aqui a quantidade de massa Desenvolvendo a galera da Galo né, como eu tinha aquela que eu fiz os dentes E aqui 15 litros de argamassa Certo? Aí você espalha ela por igual Qual que é o truque? O truque pessoal é o seguinte, coloca um pouquinho na ponta dela aqui Coloca uma pelotinha aqui, um pouquinho de massa a mais nas pontas Um pouquinho a mais de massa nas pontas Porque quando você põe o piso régua, as pontas elas descem Se você colocar um pouquinho mais de massa Você força a massa ela ficar no mesmo nível Vamos colocar aqui Colocar o nosso nivelador de água Os espaçamentos dos niveladores tem que ser bem razoáveis Porque esse piso ele vem bem para o lado Então a gente tem que dar uma caprichada aí do nivelador Dois nas pontas Um em cada ponta Divide mais ou menos duas ou três pecinhas aqui E show de obra Colocou Aí o que acontece Aquele pouco de massa que você pôs nos cantos Não vai deixar essa peça descer Você vai bater no meio para ele chegar E aqui como tem um pouco mais de massa Ele vai demorar para ceder Aqui ainda não desceu Mesmo acertando aqui Aqui ainda tem margem para ela poder descer mais Aqui faltou um pouco de massa Agora a gente levanta aqui Colocou um pouquinho de massa aqui Onde faltou Agora só um pouco de massa Eu começo sempre do centro para as laterais Você forçando o centro primeiro Depois as laterais Você força um pouquinho mais E aí A gente levanta aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Zerou galera Show de bola Então pessoal, é o seguinte Pisa o régua Como ele é paulado, coloca um pouco mais de massa nos dois cantos Pra que quando você puxar o meio Essa peça aqui, nos cantos ela possa ter um pouco mais de massa Pra ela não baixar Se ela baixar depois, fica difícil de acertar Mas essa diquinha aqui pessoal, que eu acabei de mostrar pra vocês Essa aí, quem foi que passou pra mim? Vamos ver se vocês adivinham, quem foi que me passou essa dica? Foi esse camarada aqui ó Rubens Barbosa Fala Rubão Valeu Franz Cara, esse cara aqui pessoal Esse cara aqui eu vou apresentar pra vocês Esse aqui é o meu mentor Foi com ele que eu aprendi minha profissão Há vinte e poucos anos atrás Eu trabalhei de ajudante pra ele Meu pai era construtor Eu trabalhava ajudante com meu pai E o Rubens era o azulejista que meu pai contratava pra fazer as casas E aí o Rubens falou assim Ô Zé, deixa o Franz vir trabalhar comigo Eu vou ensinar uma profissão pra ele Foi isso não Rubão? Foi isso, tá aí mesmo E desde lá cara, estamos na luta aí O Rubão não estava aqui em São Paulo não O Rubão estava em Flores da Cunha Né Rubão? Isso, Rio Grande do Sul Estava no Rio Grande do Sul Passou uma grande temporada lá Agora está voltando pra cá Pra Rio Preto Que mora aqui Família dele também é daqui Com a minha E está junto com a gente Nós vamos agora Daqui pra frente Certíssimo Equipe do Azulejista Prazer te ver de novo Prazer ter você comigo aí de novo Aprendeu muito aqui E sabe demais Rapaz Esse cara aqui é fera Esse cara é fera Pessoal Irei apresentar ele Porque ele foi a pessoa Que me ensinou a trabalhar Com o acabamento Meu pai me ensinou Construção civil Mas quem me ensinou No acabamento Foram outros Queria apresentar isso pra vocês E passar aquela dica ali Lá em Flores da Cunha Eles assentam sempre O madeirado assim Passa a desemperadeira Coloca um pouco mais de massa Nos cantos Pra que a peça Quando você forçar o meio A peça não desça nos cantos Ela tem a massa suficiente Pra igualar Pra ela ficar nivelada Rubão, obrigado pela dica E outras obras futuras aí pessoal O Rubão vai estar comigo aí Vai fazer parte da nossa equipe também Mais uma vez agradecemos aí Curta esse vídeo Compartilhe com seus amigos Rede social E deixe seus comentários Seu comentário é muito importante pra gente Valeu pessoal Um abraço Fui Até mais Tchau 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 Tchau